Janete, que tá fazendo um sucesso na novela das nove, ela sustenta o marido. Você sustentaria o marido? Já sustentei. Suzy, quantos anos de atriz? 25. De autora? 15. O que te deixa mais feliz, em escrever ou atuar? Na união das duas coisas. Você já fez mais ou menos umas 10 novelas como atriz. Qual que, de alguma forma, mexeu mais com você? Eu acho que foi Caras e Bocas, que eu fazia Baiana e Ivonete. Que ali eu fiquei muito popular. E você se tornar uma atriz popular é realmente uma coisa maravilhosa. O legal teu é que você consegue andar em todos os meios. Não é que todo mundo tem esse jogo de cintura, né? Eu acho que é, porque eu sou geminiana. E daí eu saio falando com todo mundo. Isso é muito bom. Falar em sair falando, você sai comprando, você é consumista? Com uma coisa, com bolsa. A marca preferida? Chanel. Eu estouro o cartão de crédito na Chanel. Essa é a sentença. O que mais fascina na moda? Estilista. Eu acho incrível uma pessoa ser capaz de conceber um vestido, uma roupa e depois realizar com o caimento perfeito. Por que você acha que as modelos são muito mais reconhecidas do que os estilistas? Elas são reconhecidas publicamente. É como se fosse a atriz e o autor. E mais o estilista também é quem deixa a sua história, né? A modelo está ali para interpretar aquela roupa. Então eu acho que é um casamento. Mas o estilista é uma consagração total. Está solteira? Estou. Mudando a água para o vinho? Nossa, eu estou além. Estou solteira. Com a internet, esses aplicativos e tudo mais, você acha que é mais fácil, facilita ou dificulta? Depende. Na minha vida dificultava muito quando eu não sabia usar o WhatsApp direito. Mas uma amiga minha me ensinou a falar com o boy no WhatsApp. Como assim? Tem umas coisas, por exemplo, está proibido o KKK. Sabe aquele KKK que a gente põe com as amigas? Sempre manda. Proibido, gente. Não usa isso com o boy. Eles odeiam. Mas sabe a minha amiga que me disse isso e deu super certo? Verdade? Usa muitas reticências. Porque ele fica imaginando alguma coisa mais. Ele fica imaginando, aí o papo vai ficando suave e tal. Isso deu certo comigo. Como atriz ou autora, você tem know-how nesse assunto de televisão. Você acha que o futuro... Como vai ser o futuro da televisão? Eu acho que a televisão vai ser cada vez mais segmentada. Assim, talvez no futuro, daqui a alguns anos, seja um canal de comédia, um canal de comédia romântica, um canal de terror. Eu acho que a televisão vai se tornar cada vez mais e cada vez conversar mais com a internet. Aliás, falando em TV, outra personagem, Janete, que tá fazendo um sucesso na novela das nove, ela sustenta o marido. Você sustentaria o marido? Eu já sustentei. Já sustentou? Já. Já, num período que foi necessário. Mas esse período começou a se esticar muito e aí de marido virou filho, né? Aí não deu. Já foi sustentada? Nunca. Só pelo meu pai e pela minha mãe. Mas assim, por nenhum homem. Nunca. Não gostaria? Ai, eu adoraria. Gente, olha, mas esse ia ser um descanso na minha alma. Sério? Sério, eu gostaria. Porque aí eu ia, né, continuar trabalhando, mas sem aquela preocupação, né, das contas. Eu não teria problema. Eu continuo sendo feminista se alguém paga minhas contas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.